Até que enfim eu vou nesse Miss, de graça, na terça-feira Embarcando no Miss Experience Bilheteria para a mão, retirada de ingresso Coloquem a bolsera no pulso, por favor E a pulseirinha Bom, pelo menos até aqui foi super fácil, da Barra Funga até aqui não deu 10 minutos Aí você recebe a pulseirinha e pega o ingresso gratuito, lembrando que é toda terça Olá Pode dar uma aula de selfie? Pode, só não pode dar flash Ah tá, valeu Bom pessoal, eu estou entrando na exposição 500 Anos de um Gênio, Leonardo da Vinci Do Museu da Imagem e do Som, o Miss da cidade de São Paulo Só falando algumas coisas técnicas Informações Essa exposição está desde dezembro, acredito que vai até março Então assim, é bom correr Toda terça-feira é gratuito E tem que chegar um pouquinho mais cedo Eu já tentei ir duas vezes antes dessa vez E dessa vez eu consegui embarcar E parece que está cheio, mas não está Imagina quando isso aí está lotado Realmente não tinha condições de eu ir O ingresso custa 40 reais, mas toda terça-feira é gratuito Então, Leonardo da Vinci, todo mundo já conhece Gênio da humanidade, pintor, escultor Até anatomista, né Ele foi, porque tinha pinturas, desenhos de anatomia Ele devia ter acesso a tudo, né Realmente um gênio A exposição vale a pena É assim, quando tem muita gente, fica um pouco claustrofóbico Porque você quer ler, você quer parar, você quer tocar nos objetos E fica aquele monte de gente na frente Então assim, vão com paciência Porque vale a pena Eu tentei gravar o máximo que eu pude Mas como não pode usar flash Pode usar pau de selfie, mas não pode usar flash Lógico, né, para proteger E eu espero que vocês curtam São passeios culturais que a cidade de São Paulo apresenta E eu apresento aqui no meu canal Para quem não tem oportunidade de ir lá pessoalmente Eu mesmo quase que não fui Porque essa foi a terceira vez que eu tentei As outras duas realmente estavam muito cheios Eu tentei ir na terça-feira também, né Muito cheio Mas mesmo que eu fosse em dias pagos Estaria cheio Porque as pessoas realmente Elas querem ter acesso, né Então aí vocês têm uma noção Um pouquinho da exposição Então, sem mais delongas Espero que deixem o like Compartilhem o meu vídeo Se inscrevam no meu canal Eu vou deixar vocês só com as imagens, tá bom? Vou colocar uma música E curta um pouquinho Essa pessoa ficou na minha frente o tempo todo Então, haja paciência Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Se você quiser ir para outro país, você vai rodar por perto de mim. Se você quiser ir para outro país. 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 Amém. 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 Amém.